Café com Notícia, a sua revista eletrônica diária na Metropolitana. 11 horas e 7 minutos, Rede Pública volta a partir de 7 de outubro em São Paulo. A reportagem é de Marquesan Araújo, vamos ouvir. O governo do estado de São Paulo decidiu que as aulas presenciais da Rede Pública de Ensino serão retomadas no dia 7 de outubro. A data é o início de uma volta gradual das atividades. Primeiro, devem regressar os alunos do ensino médio e educação de jovens e adultos da rede estadual. No dia 3 de novembro, será a vez dos estudantes do ensino fundamental. De acordo com o governo local, o objetivo de começar a reabertura pelo ensino médio e pelo EJA é diminuir a evasão escolar. Todas as unidades de ensino devem apresentar planos de retomada à Secretaria da Educação e às diretorias regionais de ensino. Contudo, o retorno às aulas depende do aval dos prefeitos. Eles podem escolher assinar em baixo da decisão do governo estadual ou, por exemplo, adotar um calendário com mais restrições. Para ajudar na retomada, o governo de São Paulo vai liberar 50 milhões de reais para a manutenção das escolas estaduais. Com a colaboração de Daniel Marques, reportagem Marquesan Araújo. 11 horas e 8 minutos, a gente está no ar com o professor Lucas Fonseca, ele que é gestor educacional do grupo educacional Favene, palestrante e treinador corporativo lá na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Muito bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Marici. Que satisfação falar contigo. Prazer é nosso. Professor, a gente está com várias indagações aqui, inclusive aqui em São Paulo, acabamos de passar uma reportagem dizendo que a rede pública vai retomar a volta às aulas, mas os pais estão com muita dúvida, está tudo muito incerto. Inclusive, demos uma notícia hoje ainda a respeito da vacinação, que muitas mães deixaram de vacinar as crianças e estão com medo que essas crianças retornem agora para as escolas. Essa situação é uma situação nova, né? Muitas vezes os educadores, os pais não sabem o que fazer, né? Exatamente, Marici. E talvez o motivo maior das dúvidas que os pais experimentam é exatamente essa falta de clareza. Essas informações, vamos retornar dia 7, vamos retornar dia tal. Acho que cada estado está criando um período de retorno, mas o Brasil se mostrou na pandemia como despreparado, sem capacidade de lidar com a adversidade. Mas você pode perguntar assim, ah, Lucas, mas ninguém estava preparado para a pandemia. Isso é óbvio. Mas quando a gente percebe os pais desenvolvidos, eles estão muito mais preparados para lidar com a adversidade. E falando do Brasil, na educação ficou evidente o quanto que nós precisamos avançar ainda mais, criar soluções mais claras e objetivas, de forma que os pais também, no caso de situação como essa, sintam-se mais confortáveis e seguros para enviar seus filhos para as escolas. Talvez a dúvida não seja nem tanto sobre a contaminação, seja na falta de clareza como será esse retorno, transmitir para os pais a segurança, que está sim na hora de voltar, se não está, por que e quando vai voltar. Trazer mais clareza nessa informação talvez seja o grande desafio que o Brasil tem enfrentado. Inclusive porque há diversas faixas de alunos e para cada um existe uma expectativa diferente, né, professor? Por exemplo, uma criança voltar para a escola que vai ter contato com um amiguinho, que não vai ter como monitorar essa questão e um adolescente que já vai voltar para o final do ensino médio, que já está preocupado com o Enem. É uma outra realidade, completamente diferente, né? É completamente diferente porque até em termos emocionais também, né, uma criança reage de uma forma diferente, um adolescente reage de forma diferente. Então a importância de tratar agora, né, de forma diferenciada as classes, os estados, as escolas, os municípios, é um grande aprendizado que a educação traz para a gente e que nós precisamos aplicar agora. Eu tenho falado, por exemplo, Maricic, a criança, ah, mas a criança que não tem computador em casa, ela está prejudicada porque ela não tem acesso à internet. A criança que não tem computador em casa, ela já estava prejudicada antes, né, e mesmo com as aulas normais presenciais. Então essa desigualdade social, a desigualdade no tratamento, que às vezes prejudicava ser feita de forma diferenciada, trouxe essa evidência aí em termos de pandemia. Não é que a situação ficou ruim agora, trouxe uma fratura exposta, onde a educação precisa criar soluções claras e objetivas que traga para o aluno o conforto de estar na sala de aula, que inspire o aluno a querer aprender mais e que numa situação de adversidade, que fique clara e evidente, soluções precisam ser criadas de formas claras e objetivas, respeitando diferença de idade, cultural, regional. A educação é isso, a educação é o único caminho para o desenvolvimento. E trabalhar essa compreensão da educação talvez seja o melhor ponto de crescimento que nós teremos a partir da pandemia. Com certeza, uma das grandes preocupações também com relação principalmente aos mais velhos é com relação à evasão escolar, né, professor? Exatamente. Essa evasão talvez se dá ainda mais, né, nesse período de pandemia. Uma vez que todos nós vivemos desafiados, Maricê, porque o professor sempre foi muito cobrado pelo conhecimento. Ele precisa ter conhecimento, ter várias formações, qualificações. Nós somos muito cobrados, porque eu também sou professor. Só que agora, em termos atuais, no novo mundo, num mundo mais contemporâneo, nós, além de termos conhecimento, precisamos ter performance. E é essa performance que vai encantar o aluno ou não. Hoje o conhecimento já não é mais somente o atrativo para a sala de aula. Não existe mais aquela autoridade. Não posso dizer que existiu, mas antigamente o professor era mais percebido dentro da sala de aula. Hoje não. Seja antes ou durante a pandemia, a gente precisou trabalhar muita performance para despertar nesse aluno a vontade de continuar. Para despertar nos pais ou responsáveis a necessidade da educação. Porque, às vezes, aquele pai que se vê inseguro no retorno ou não, será que esse pai já estava motivando antes? Será que já está claro para esse pai e para essa mãe a necessidade da educação, em especial durante a pandemia, em termos de adversidade? Então, eu sempre falo assim, que a educação agora foi aproximada. Houve um zoom, né? Aproximou mais a nossa realidade. E a gente deve aproveitar essa oportunidade de reflexão, de diálogo, como estamos tendo agora, para refletir. A educação não precisa ser mudada, ela precisa ser adaptada a uma nova realidade. O mundo já havia mudado há muito tempo, só que nós não tínhamos percebido isso ainda. Com certeza, a gente ficou esperando acontecer, né, professor? Exatamente. Se você parar para observar, nada foi inventado na pandemia. A gente foi adaptando a recursos tecnológicos, a aulas online, modalidades que já existiam antes, só que agora a gente está adaptando a um mundo que já existia. Essa morosidade na compreensão de entender que o mundo havia mudado trouxe esse grande prejuízo. Inclusive, você está vendo aí, o Brasil está no ranking dos países que mais estão demorando para voltar para o presencial. Não é sobre voltar ou não pelo presencial, é sobre lidar com a diversidade, que sempre tem sido a minha fala. O senhor, como CEO, especialista em mindset, como é que o senhor vê a educação no futuro aqui no nosso país? A gente precisa trabalhar mais a educação emocional, a inteligência emocional. Dentro da minha área de mindset, eu tenho trabalhado muito isso, compreender nesse aluno a certeza que não existe produção de sucesso. Existe profissional de sucesso. Você ter conteúdo e não ter performance, você se torna obeso mental. Pessoas que são obesas mentais são aquelas pessoas que sabem, tem três faculdades, três pós-graduação, mas na prática não conseguem se desenvolver. Então, dentro da inteligência emocional, o mindset, que é a área que eu trabalho, eu provoco todos os nossos professores, os próprios alunos, quando vão participar das palestras, a entender que tipo de profissional eu quero ser. O que eu vou fazer com o conhecimento que eu tenho a oportunidade de ter? Então, repito, não existe mais profissão de sucesso, não existe aquele status mais em prol de uma profissão. O profissional de sucesso, sim, é aquele que fez o conhecimento aprendido em sala de aula, aprendido na convivência, inclusive nessa diversidade que nós estamos. jamais voltaremos ao normal, Maricinho, nós voltaremos melhores. E perceber que nós voltaremos melhores é sim essa inteligência emocional que eu tenho trabalhado e provocado os alunos, pais, comunidade escolar, o grupo que eu represento, o grupo Favena, a gente trabalha muito isso. A compreensão desse novo modelo mental, dessa nova realidade, dessa nova geração, como eu disse antes, o mundo já havia mudado, mas as pessoas não tinham percebido isso ainda. Com certeza. Professor, quem quiser seguir o senhor nas redes sociais, como é que faz? Eu estou no Instagram, arroba Lucas Fonseca Oficial e arroba Grupo Favene. São os dois locais para me encontrar. Tá certo. Quero agradecer muito a sua participação aqui no programa Café com Notícia, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Muito bom dia para o senhor. A gente vai para o internet.